Eu vou mostrar pra você o que é vaquejada Tanto saber as belezas do meu sertão Tem o cavalo com o gibão a reisela É o parceiro do vaqueiro campeão O locutor para animar a galera Tem o juiz pra citar, valeu, pois O bota-calca é um homem de coragem O currozeiro só pra separar os burros E na arena são dois homens, dois cavalos E o principal vai entre eles que é o burro O bota-calca é um homem de coragem As vaquejadas do meu brasileiro O burozeiro só pra separar os burros E na arena são dois homens, dois cavalos E o principal vai entre eles que é o bui Quando ele é solto o bota-calca é um homem de coragem 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 O bota-calca é um homem de coragem